Enquanto todos nós estamos focados em ajudar os gaúchos numa das maiores tragédias que o Rio Grande do Sul já viveu, o Congresso Nacional, com a articulação do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Fernando Haddad, colocam o fim da isenção de imposto sobre importação de compras até 50 dólares. Não satisfeitos em já cobrar 17% de ICMS, ainda querem acabar completamente com todo e qualquer tipo de isenção de compras de até 50 dólares e mais do que isso, num projeto que não tem absolutamente nada a ver com compras online, não tem absolutamente nada a ver com o comércio, com o varejo, enfim. O resumo da história é que estão aproveitando uma tragédia humanitária para na calada da noite aprovar mais um aumento de tributação, principalmente sobre os mais pobres, que são aqueles que mais se beneficiam com os preços baixos e com a qualidade dos produtos que estão sendo comprados de maneira internacional online. Vamos falar sobre esse assunto, o que nós vamos fazer em relação a isso e, aliás, nós precisamos espalhar muito esse tema, porque, infelizmente, no Brasil nós temos uma elite política tão podre que, no meio de uma tragédia, no meio de uma das maiores crises que o nosso país já vivenciou no Rio Grande do Sul, aproveitam esse momento para impor mais taxação, sem que a população esteja preparada para reagir, sem que a população debata o projeto, sem que isso seja feito de maneira transparente. Nós estamos num país em que a elite política é tão sórdida que ela aproveita uma tragédia para taxar os mais pobres, sem que ninguém possa ter tempo de reagir ou de reclamar. Por isso, eu vou pedir para a gente espalhar esse vídeo o máximo possível para que as pessoas saibam, né? Até por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, os próprios veículos de imprensa, as redes sociais, todas estão focadas nessa tragédia e nós, infelizmente, precisamos, por um momento, dividir as atenções que deveriam estar todas focadas no Rio Grande do Sul com essa taxação para impedir que esse retrocesso histórico aconteça no nosso país. Então, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, aliás, questione o posicionamento dos outros pré-candidatos em relação à taxação de compras internacionais. Eu não tenho a menor dúvida de que eu vou ser um dos únicos, se não um único, a ser absolutamente contrário a todo e qualquer tipo de super taxação de compras online para tentar proteger uma suposta indústria nacional, quando, na realidade, o que a gente tem são empresários, amigos do governo, trazendo coisas da China, colocando a sua marca e chamando aquilo de indústria nacional e chamando aquilo de produção nacional. Ou seja, eles querem importar sem tributação, eles querem ser os atravessadores, eles querem ser os intermediários e você não pode comprar diretamente, você precisa pagar todos os tributos mais o lucro desses atravessadores sem que você tenha a liberdade de consumir aquilo que você acha que é melhor para você e para a sua família. Também, vou lembrar, nós estamos agora no segundo lote do nosso curso de investimentos em educação financeira, do básico ao avançado, da bolsa de valores, até criptoativos, até investimentos conservadores para você planejar o seu futuro e da sua família, para você, de fato, fazer o seu dinheiro render e não deixar ele perder valor ao longo do tempo, deixando parado numa conta corrente, numa poupança, para, de fato, você aprender a investir. Tudo que você não aprendeu na escola e que você precisa saber, de fato, para construir um patrimônio e para ter segurança para você e para a sua família, nós estamos no segundo lote, então clica aí no link que está abaixo e na descrição do vídeo também para você poder fazer esse curso que, como eu disse, as vagas são limitadas, nós já fechamos o primeiro lote e o segundo lote já fecha aí em uma semana. Bom, vamos tratar então sobre como é que estão tentando acabar com a isenção de impostos de importação. Vamos lembrar, já acabaram com a isenção, porque estava isento também, de ICMS. Aí o governo, com o programa Remessa Conforme do Haddad, foi lá e tachou com o ICMS e já diminuíram drasticamente as compras online internacionais. Agora querem diminuir ainda mais, taxar ainda mais, cobrando 60% de imposto de importação nas compras até 50 dólares. E estão fazendo isso dentro de um projeto de lei que trata de um programa do governo Lula chamado MOVER, que é aquele programa, né, que é uma tentativa de aquecer a indústria automobilística, que é uma tentativa de renovar a frota de carros para ter mais carros elétricos, para ter mais carros híbridos, uma medida provisória, né, que na verdade depois foi apresentada como projeto de lei. E neste projeto de lei estão querendo colocar um jabuti, né, o famoso jabuti é aquele tema, é aquele artigo dentro de um projeto, de uma medida provisória, que não tem nada a ver com o tema principal, que não tem nada a ver com a matéria que está sendo tratada. Então colocaram o jabuti dentro de um projeto que trataria sobre o aquecimento da indústria automobilística, que basicamente acaba, né, revoga, né, o artigo da lei que determina o chamado de mínimes, né, aquele, aquela faixa que você pode consumir, que aliás existe, né, na maior parte, né, dos países, não só desenvolvidos, mas em desenvolvimento também, que é, né, aquele, aquelas compras que você pode fazer com limite de isenção de tributação, compras online que você pode fazer com limite de isenção de tributação, no caso do Brasil, 50 dólares. Então, estão aproveitando toda a tragédia, todos os holofotes voltados para o Rio Grande do Sul, para a tragédia gaúcha, para apresentar, né, apresentar um relatório desse projeto de lei, em que colocam lá em um artigo a revogação da isenção de tributação até 50 dólares para imposto de importação em compras online. E tem-se notícia de que o relator do projeto, que é o deputado responsável por dar a redação final, está conversando com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, com o Fernando Haddad, justamente para fazer isso de maneira articulada com o governo Lula. Então, não se enganem, não é um movimento independente de um deputado dentro da Câmara dos Deputados, é um movimento do governo Lula, né, e eu sei que os petistas vão tentar atacar dizendo ah, isso aí é iniciativa do Congresso Nacional, o Congresso Nacional é de direita, eu já vi vários comentários aí falando, ah, que o Congresso é de direita, primeiro, dizer que o Congresso Nacional é de direita é ser, assim, ignorante de uma maneira absurda, né, a maior parte do Congresso Nacional é do centrão, né, e o número de parlamentares, né, ideologicamente de esquerda e o número de parlamentares ideologicamente de direita, né, é muito menor o número de parlamentares de direita do que o número de parlamentares de esquerda, e quando você ainda adiciona o centrão na base do governo Lula, porque tem ministérios, tem cargos, tem emendas extras, aí sim que a direita fica numa minoria, de fato, muito pequena. Então, a falácia, a mentira de que a iniciativa do Congresso Nacional de direita, não, isso é um movimento articulado do governo Lula que quer arrecadar ainda mais, né, 60% em cima das compras de até 50 dólares, e veja só, é engraçado, é irônico, né, porque eles querem acabar com a isenção pra compras online, agora, pra aquelas pessoas que têm condição de sair do país pra comprar coisas em outro país, e também tem uma faixa de isenção, inclusive, maior, salvo engano, é de até mil dólares pra fazer compras em viagens internacionais, aí eles não mexem. Agora, pra pessoa que não tem condição de sair do país pra aproveitar a isenção de até mil dólares, e quer importar 50 dólares, né, cerca de 250 reais, né, em roupas, em produtos baratos, porque não encontra no Brasil produtos com a mesma qualidade e com o mesmo preço que encontra nos sites de compra internacional, aí sim ele quer colocar tributação. Depois diz que quer tributar os mais ricos. O meu ovo! Né, enquanto o mais rico que pode sair do país e aproveitar a isenção de até mil dólares, você não vai mexer, né, nada com ele, o cara que não tem condição de sair do Brasil e quer fazer a compra internacional dele vai acabar com a sua isenção, né, então é de uma hipocrisia gigantesca, né, eu já tô me mobilizando, já assinei uma emenda da Frente Parlamentar do Livre Mercado, do qual eu sou fundador, pra nós suprimirmos, pra nós retirarmos, né, este artigo que tá acabando, né, com a isenção, né, de até 50 dólares, e nós vamos trabalhar pra ter, pra pressionar, né, os parlamentares, e por isso eu preciso da sua ajuda pra chamar a atenção pra esse assunto, né, deve ser votado. Como a medida provisória, ela caduca no final do mês, o projeto de lei precisa ser aprovado até o final do mês também, pro programa não deixar de existir. Então, este é um assunto para maio, até o final de maio, a Câmara dos Deputados vai precisar votar esse programa mover, e nós vamos precisar derrotar esse fim, né, da isenção de tributação com a ajuda de cada um de vocês, né, nós precisamos demonstrar, né, que essa, que o discurso, né, em prol dos mais pobres, que o discurso de tributação dos mais ricos não passa de uma falácia. O governo Lula mirou nas grandes fortunas, e no final das contas acertou as compras dos mais pobres de até 50 dólares. E pior, utilizando uma tragédia como cortina de fumaça pra aprovar essa tributação sem que ninguém reaja. E pra você ajudar a pressionar os parlamentares pra gente derrubar essa medida do governo e impedir essa nova tributação, nós temos grupos de WhatsApp específicos pra fazer essa pressão nos parlamentares, é só você clicar aqui que você vai poder participar e me ajudar nessa empreitada. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.